Clube 17, fabrica de Matelot É o nome da putaria É o nome da putaria É o nome da putaria É o Matheus da Sur Bate com a chinesa, caralho Esse é o Matheus da Sur Quem vai mandar pra ela Um beca que tá cantando E esse é hit das favelas Ela quer sair comigo Ter fama de cinderela Ajoelha a avea viu Pra boca toma leitinho na gola Ajoelha a avea buca Toma leitinho na gola Ajoelha a avea buca Toma leitinho na gola Ela quer sair comigo Ter fama de cinderela Ajoelha a avea buca Toma leitinho na gola Tá que começou então termina faz o serviço completo Começou então termina faz o serviço completo Já mamou então engole o leite faz o trampo certo Já mamou então engole o leite faz o trampo certo Já mamou então engole o leite faz o trampo certo Já mamou então engole o leite faz o trampo certo Começou então termina faz o serviço completo Mamou, mamou faz o serviço completo Esse é o Matheus da Sur Que vai mandar pra ela O BK que ta cantando e esse é o hit das favelas Ela quer sair comigo ter fama de cinderela Ajoelha a avea buca Toma leitinho na gola Ajoelha a avea buca Toma leitinho na gola Ajoelha a avea buca Toma leitinho na gola Ela quer sair comigo ter fama de cinderela Ajoelha a avea buca Toma leitinho na gola 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 É o Matheus da Sul, tá bom?